Quando essa filha da puta vem no castrela, tô só caldão com a buceta no chão Vê meu mano maluquim, joga chota de copo Vê o mano menor cria, desce rebolando a bunda Vê o matuto, vê o lala, minha filha eu fico maluca Trata que no castrela a sua puta safada vem de perna aberta Trata que no castrela a sua puta safada vem de perna aberta Esse aí é meu mano ruga o chefão do Youtube, pô Moleque barulhento do seteador do trembala Só no bucetão, só no bucetão, só no bucetão, só no bucetão, só no bucetão Tô safada Joga porrada xerêca no chão No baile do castrela Joga porrada xerêca no chão No baile do castrela Joga porrada xerêca no chão Manda essa filha da puta vem no castrela, tô só caldão com a buceta no chão Vê meu mano maluquim, joga chota de copo Vê o mano menor cria, desce rebolando a bunda Vê o matuto, vê o lala, minha filha eu fico maluca Jota que no castrela a sua puta safada vem de perna aberta Jota que no castrela a sua puta safada vem de perna aberta Joga porrada xerêca no chão Só no bucetão, 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 só no bucetão Tô safada Joga porrada xerêca no chão Joga porrada xerêca no chão No baile do castrela, joga porrada xerêca no chão No baile do Castelar Joga a porrada, gera a coração O que é bom? O que é bom?